Localização do último sacerdote infernal desconhecida Dominação demoníaca da terra não acabará Até o último sacerdote e seu guardião serem destruídos Vamos precisar de auxílio para achar o último sacerdote infernal Acho que o Dr. Hayden pode nos ajudar com a busca Darei para mim o portal para a estação de comando o Lark Hum... Ué, aqui é... não vim não O que que tem aqui? Essa roupa é a do Doom de 2016? Sei lá, deve ser Mas não quero gastar com roupa, eu tava procurando outra sala na real Não era que... Eu perdi, onde ia o lugar? Como é que chegava no lugar lá que tinha um monte de... lugar para abrir, velho? Gastar com roupa na peste que você nem vê o pé? Pois é Ah... é para baixo Cara, eu vou gastar nesses pontos de... da armadura aqui porque... de modificação de arma eu acho que eu não quero mais nenhum Entendi Ah, foi mal Eu já peguei as modificações que eu queria O mais importante para mim agora é isso aqui Quantas baterias eu tenho? Seis Obrigado amigo, você é um amigo Ahn... aqui tem modificação de arma... tem mais um negócio de armadura aqui, vamos lá Pegar outros segredos... não sei, vamos ver, né velho Tá, agora no TK a gente tem 7 pontos Qual é o dos segredos? Revela a posição de todos os itens de progresso no automapa Tá, pode ser... 3 pontos Ahn... revela todos os itens de progresso no dossier Revela o local da estação de automapa no mapa, é bom Ok, a gente consegue abrir o mapa inteiro Ahn... Neymar real oficial Ué, mas já tinha um Neymar que me deu follow Mas obrigado pelo follow de novo, Neymar Ahn... demora menos tempo para recarregar após disparar Congelado por mais tempo Mas congelado por mais tempo com o baria com esse aqui que eu peguei deles tomar mais dano Hummm... tem um explosão maior que na causa dano faz demônios com a galera, não Não vou com esse aqui, vai Congelar mais tempo E... é isso Só isso que eu queria fazer Aqui eu acho que eu já coloquei a chave, né? Não? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá It kinder Após já, só dá pra gastar no... no negócio lá de modificação Não, ah sei lá Calma, não lembro nada do jogo Eu só fico dias sem jogar o jogo Já esqueci tudo dele Tem que ir lembrando A única coisa que eu lembro É que eu comi um Beef top ontem Saudades, restaurante do Jakkan Saudades Apenas saudades Opa O enganador Samuel Hayden Socumbeu O Ark se acabou Aí, Ark 2 cancelado, galera Notícias em primeira mão aqui Acabaram de anunciar Mas já foi cancelado E aí, galera Pega a live comigo Que eu tô me aquecendo ainda, tá? Essa área não é mais segura Protocolo de evacuação em vigor Uuuuuh Onde o FPS não tá sempre escuro, né? O segredo era jogar no low, mano E pior que nem fica feio jogar no low, viu? Totalmente impossível de jogar, velho Slow motion Calma aí, calma aí, moço Mano, eu tô carma errada Essa aqui É, isso aí Tá tudo no low aqui que eu tô jogando Tá suave, velho O jogo não fica feio Pelo menos minha live não trava Ih, caralho, você não Mancobus Nossa, tem um monte de segredo aqui Embaixo, mas tem um monte Espera, deixa eu ir Eu só enchei minha munição aqui, espera aí Preciso fazer a missão já É, vou acertar mais alguns só Aí eu vou ter missis infinitos Parry this, you fucking casual Minha música preferida Dudu Está tocando Tchau Vamos lá. Ah, não contou com três? Ixi, peraí, peraí. Ai, morri. Nossa, tinha duas medus ali, eu tava no lance à missa, mano. Aí eu cometi erros. A parte boa de morrer é que o progresso conta aí do desafio da arma, essa que é a melhor parte. Bena, nene. Demoração. Demoração. Ae. Já era, virou pó. Essa aqui não dá muito dano em você, não. Nossa, mano. É uma parada muito ignorante. Deixa eu ver. Como é que tem uma granada, não? Ah, não é G. G. Tá, eu preciso do míssil. Cadê as medusas? Foi uma. Toma. Ô, toma na cara. Eu morri. Não morri, não. Mas você morreu. Morreu, não. Ô. Agora você morreu. Grita aí, meu irmão. Peraí, peraí, peraí. Reloading. Pô. É. Passei pra atirar antes de jogar o greito. Quero só esperar fazer isso aqui. Ah, agora... Agora que acabou tudo. Bonito. Tá, eu passei por algum segredo. Tô indo pra perto de um agora. Aí, tô atacando a base do Ark, velho. Será que a gente consegue salvar o Ark 2, velho? Vamos ver, hein. Assim, eu não sou fã de Ark, né? Mas eu vou tentar salvar, gente. Acordem, seus jovens, acordem, são C2. Após a dor, encontramos a iluminação. Qual é? Cheguei. O que é que se eu pôr no portal, velho? Volto com um buraco junto, você vê. Literalmente, que é um portal. Opa, falta quatro, hein. Falta quatro, time. Abre o bocão. É aqui? Ué, como é que eu saio? Excuse me, but... Opa, calma aí. Engatarré aqui, tem um negócio aqui. Não dá pra subir, não dá pra quebrar isso. Dá pra socar isso? Dá pra subir aqui. Dá? Ai, daqui de cima. É, não dá pra ver muito bem o segredo que tava por perto aqui. Ué! Ai, por aqui, desculpa, hein. Não tinha visto. E aí, galera, cheguei. Qual é? O arco acabou, gente. Que isso? Mas eu nem joguei. Ai, por aqui, desculpa, 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 desculpa. Nada a travar mais um jogo do que bug de script, velho. Gráfico não é nada. Que isso? O cara mandou o Supersônico do Zubat em mim, velho. Tá brincando, velho. Teria que apelar para a minigun. Soninho, já. Sempre estou com sono. Pera lá, pera lá, pera lá. Pois é, mas o Zubat me arrebentou, velho. Nunca critiquei. Meu Deus, só tem muita gente em cima de mim, se for. Eu tô preso nessa gosma aqui, velho. Meu Deus, velho. A gosma já não deixa lento, aí fica em slow motion, aí fica pior ainda. Se eu quero saber que gosma roxa é essa, velho. Tudo bem. Foi, existe. O qual é você? O que é você? O que é você? É tudo em louvor do Nesh, mas já que é roxo, só pode ser ele. Assim, eu concordo que a Slow Motion dá uma facilitada na parada, mas é muito gostoso morrer no caso. Fiquei preso nesse negócio de novo, não dava pra ficar no chão não, tem que ficar em cima dos prédios ali, mas Slow Motion dá sempre um toque mais tchan pra ação, mas não pode faltar, podia ser padrão do jogo. Alguma explosão foda, pô, Slow Motion. E Doom Eternal não ganhou nada nos prêmios, muito mentia do caralho. Aonde que Doom Eternal não ganhou nada? É que a galera que vota nessas pôr de prêmio de jogo, não sabe jogar esse tipo de jogo. Aqueles caras que apoiaram no tutorial do Cuphead, eles falaram, o jogo é muito difícil. Calma ai, eu não consigo fazer nada nessa gosma. Obrigado. Nossa, quase uma trailer. Vamos evitar de ficar ali no negócio, né? Que isso, mano? Que que me acertou? WTF? Porque Doom é chatão? Não, não é seu tipo de jogo, mas o jogo é extremamente divertido, velho. Uma coisa é você jogar o jogo por gosto, outra que é pela jogabilidade, pela, sei lá, desafio. É graça do jogo não é pra vencer? Então... É, mas vou ter que pegar a minigunha, velho. Só to aproveitando pra fazer a missão aqui dos mísseis, já que tá cheio de gente aqui, né, velho. Aí a gente chega aqui, ó, falou... Por causa eu errei, mas a ideia era essa. É, slow motion foda. Nossa, a gente explodiu tudo. Nossa, essa gosma é um cu. Vamos lá. O que é isso? Fala com a minha mão aqui Está na hora de puxar os pesos pesados Como assim sobreaqueceu Exploda Bravo Velocidade de transformação aumenta em 50% Velocidade de movimento do modo torreta móvel aumentada O modo torreta móvel não trava mais Ok realmente Seria obrigada a fazer essa bagaça aí Qual que é o desafio? Execute 5 inimigos com o posicionamento de uma única torreta 10 vezes sem superaquecer Caralho Fudeu velho Amanhã é o que é copia hoje? Amanhã Hoje é o negócio O que é que é o Acho que é o CK3 do Heorin Não tenho certeza Hum Sim Eu posso estar perdido Não tem caminho aqui pra frente Não tem caminho aqui pra frente Nossa velho Esse negócio é horrível 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 Me dá Me dá nojo Caraca velho Eu não sei onde tem que ir mano Quanto segredo cara Tá chovendo aqui cara Se os demônios não tivessem parado por tanta munição e cura nos mapas eles venceriam Pior que não porque quando você mata eles com a serra eles também dergolpam munição então eles são feitos pra te ajudar Ah aqui Entrada para o posto avançado do Dr. Hayden bloqueada Porra Duas torretas periféricas detectadas Calculando melhor rota de tiro Confirmado É possível usar as torretas para abrir caminho Ou marcá-las pra você Obrigado por abrir o caminho amiguinho Para com isso cara Pare com isso cara Galera se eu sumir do nada é porque acabou a força aqui tá começou a chover Só deixando avisado já porque depois se eu sumir vocês não vão perguntar o que aconteceu Oh damn Oh damn Hora da missão do míssel primeiro Cacete Cybermancubus Uma variação altamente blindada que se especializa em combate a longa distância e negação de área O único suco segredo destrói toda sua blindagem Ok E onde tem um desses que eu não vi ainda Só falta um Why won't you die Why won't you die Está morto Está aqui Tem um negócio de arma aqui em cima Vamos ver se eu terminar o negócio do míssel agora Não, errei Galera, aparecem aí na escada para vocês me ajudarem Aeee Mísseis infinitos Agora tem os mísseis infinitos Agora Torreta, minigun Cinco inimigos sem sobraquecer É foda, sobraquece muito rápido Sobraquece muito rápido, não dá para fazer esse negócio não Tem que pegar cinco zumbizinhos Merda, na minigun Esse é o Aracnotron Ok, voltou aqui Vamos ver esses mísseis infinitos Hohohoho Nossa Que coisa maravilhosa Ai meu Deus Como assim não acertou? Agora acertou Falta uma ou duas Falta uma ou duas E uma delas é BFG3000 Falta maker também né Nossa Travejou inteira Fui muita emoção ali aquele soco Parado rapaz, eu tenho mísseis infinitos Aí, deram o follow e eu morri, mano. Rá, Rê, Rê, Rô, Rússia. Nome criativo. Valeu pelo follow, seja bem-vindo. Deram o follow e eu morri, me desconcentrei, brincadeira. BFG, Big Fucking Gun, é isso aí, mano. É, o cara desviou, velho. Poxa, acertei a antena do bagulho, velho. WTF? Ae, agora pegou. Agora vem o Kalini, pegou pelando tudo. Paul, Falcon, Punch. Já era. Deixo para trás, minigun. Peridizio Fucking Casual. Ei, rapaz, vem aqui. Pera. Preciso de uma lição. Pera. Ó, que a gente se aceita no scope. Puto, você errei. Que a gente se aceita no scope. Por que você está vivo ainda? Oh my god, oh my god. Oh my god, morri. Nossa. Por isso eu nunca brinquei, crianças, contra um demônio. Tá, pô, não, não. Vai acontecer alguma coisa que está indo até para casa. Gente, pera aí, rapidinho. Aí já mandou de novo, vai conquistar o mundo inteiro, Zang! Tinha um cara atrás de mim Não aguento mais Queria pedir para a pessoa que inventou o negócio de conquista mundial E xingar essa pessoa Calma ai Tava expondo as pessoas Malditos demônios Não respeitam ninguém Já era Não era isso que eu queria Me dá vida Me dá vida Me dá a munição Não 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 A Nass tem que pegar de mim também, é impressão minha, Nass. Por isso que eu estou me fodendo toda hora, eu fico aqui tipo, caramba, o cara está assim em cima de mim, velho. Espera aí, deixa eu me ligar até sem munição, estou foda-se. Agora sim. Mas cara, deixa eu pegar aqui o modificador de arma e me dá uma licencinha, por favor. Saco, velho. Obrigado. Ahn, nosso foguete, detonação remota, não gostei muito, explosão de calor. Ahn, não. Escudo de energia. Pode ser, pode ser. Como é que eu tenho a câmera? F, né? Ó, brabo. Ué. Ah, tem um período de recarregar o escudo. Aqui, deixa eu passar alguma coisa? Com certeza eu vou deixar, tem tanto segredo nessa tela, velho. Tem uma bateria ali em cima desse confronto, velho. Não sei se é aqui, na real. Tem a chave do Slayer aqui e o porto do Slayer também está muito perto. Na real tem que subir aqui, ó. É, sobe aqui. Aí está aqui. Segredo. Bola branca. Ok, eu não queria ter pego na bola branca, mas... Já peguei. Nossa. Aí a chave do Slayer aqui. A gente pula aqui. Tranquilo. Aí o portão do Slayer está subindo aqui. Aqui. Agora que é a hora que o bagulho fica doido, velho. Let's go. Cinco horas para passar aqui agora, gente. Vambora. Você é novo. O que aconteceu com a minha manição, velho? O bicho é projétil só, velho? Que coisa é essa? Um bicho desse tamanho é feito para usar um canhão? Tem alguém atrás de mim, não? Opa, mas eu estou atrás de você. Olha só. Olha só, olha. prioritário Um porquê das minhas manchas. Isso aqui éaisseiro. Para fazer? Eu vou pegar as cobras aqui no loco, mas é tão difícil Cadê elas mano? Cadê você mesmo cara? Os caras não morrem mesmo Big Monster Eita ferro Tirando o nome dele Caiu Estou procurando vocês saírem por 50 horas já Nossa esse eu mirei bonito né Tchau 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 Ah, não, mano, eu vi quem veio ali agora. Puta, esse portão de Slayer vai ser uma merda de fazer, velho. Puta, que pariu, velho. Se ficar só ele, aí vai ser menos chato. Eu tô fazendo um portão de Slayer só, acho que você perdeu o comecinho dele, velho. E tá treta esse aqui, velho, mas eu não morri nem uma vez nele ainda. Então eu diria que foi quase uma vitória. Ai, velho, eu vou morrer agora. Não, tô bem, tô bem. Mas pequenininho tem que ficar vendo, senão acaba a munição, né, velho. Ok, consegui tirar a proteção dele. Agora, como não morrer? Nossa, não tem vindo de lugar nenhum, cara. Nossa, não tem vindo de lugar. Ah, eu tô ligado, cara, eu acho que já quebrei o escudo dele, já. O problema é só ele, mesmo. O ele morreu, já. Caralho, de prima! Caralho, eu nunca fiz um portão de Slayer de prima, tô orgulhoso de mim, mano. Caralho, cara, do caralho, velho. De prima, velho. Tá, porra, cara. Que orgulho. Quem é esse cara que tá jogando? Meu primo aqui. Vai, primo, pode sair agora. Obrigado. Ah, quanto ponto de trágio eu tenho? Dois. Eu queria pegar uma coisa que aumentasse minha saúde, velho, mas... Não parece ter nada quanto a isso. A alocação de cristais e sentinela. Na verdade, esse cristais e sentinela... Tem quantos desses? Nenhum, acho, né? Acho que não tem nenhum. O que é essa aqui, velho? Raio de revelação dos mapas maior. Da arma, não sei o que eu gostaria de comprar aqui, velho. Recarga do gancho para as carnes acelerada. Pode ser. Gancho ardente. O gancho para a cara deixará os inimigos em chamas por um curto período. Spoilando a armadura deles com disparos de super esculpete. Caraca, isso é bom. Pegarei, pegarei. Vai ter uns negócios lá embaixo, mas lá a gente não foi ainda. Aqui também eu não fui ainda. Ok, ok. Estou muito orgulhoso de ter conseguido fazer este feito. Como é que eu deveria chegar ali? Porque aqui é para pegar a chave do Slayer. Aquele negócio ali. Que eu usei. Aqui não tem mais nenhum caminho. E aqui eu volto. Eu perdi vários desse cristal, então, velho. Só tem, eu acho, 3 milhares ali. Ué, não é para cá. Não é aqui que abriram. Não. 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 Aqui, talvez. Esse vídeo aqui. Calma. Tem os segredos aqui. Paradeus. Obrigado. Segredo. Segredo. IDKFA. Não sei que tercapassa é essa, bicho. IDKFA. Alguém sabe? Tercapassa e IDKFA. Quando vai fazer o DUN na última dificuldade? Nunca. Está doido? Já estou me divertindo nesse aqui, já, velho. Não quero sofrer, não. Aqui é a doutora Helena Richardson. Registro 002, análise do Doomslayer. Ih, rapaz, eu fui operado? Não há possibilidade de que o indivíduo seja um demônio. Temos amostras de sangue coletadas no evento na base de Marte, que mostram que seu tipo sanguíneo é AB positivo. Ele é um homem com um genoma que, sem dúvida, o torna um membro da espécie humana. Mas a força, velocidade e capacidade atlítica aprimoradas indicam o contrário. E o ódio? O ódio também é importante. As amostras de sangue mostram corpos estranhos, de origem desconhecida. Não posso, como parte da comunidade científica, concordar com a suposição de certos colegas de que ele seja, por falta de uma palavra melhor, um Deus, um anjo vingador. A mão direita da perdição, que veio salvar a humanidade de seus pecados. Mas, não posso ignorar que o momento da sua chegada, a identidade dos seus inimigos, os elementos de fogo e enxofre que permeiam a catástrofe atual, realmente abalaram minha determinação científica. Ok. O que eu vou usar disso aqui? Não, põe isso aqui, sei lá, nem vou usar, mas... Coloca. Hum... Tá, esse aqui é o que eu tinha aqui, então a gente pode dar um sumidão agora. Esse negócio me jogou pra cima de volta? Análise... Ah, o código é tudo liberado. Entendi. É, talvez dê pra fazer a missão do minigun aqui, hein, mas eu tô com pouca bala. É, já que sobreaqueceu, velho, mano, eu não dei nem dois tiros, velho. Difícil. Ó, ó, esse tiro, hein, ó, calculando aqui a força do vento, a tensão. Puts, acertei. Agora sim. Eu devia ter visto se tinha coisa lá em cima... Não tinha, ok. História, foda-se. História do arco. Ninguém joga arco aqui não, velho. Ah, é, um cristal aqui. Já falta pegar só esse aqui agora, pra gente liberar aqui pro lança-chonça ficar mais... Rápido de carregar. Eu acho que a gente ganhou mais vida. Oh, 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 oh. Que isso, velho? Isso é o dedo, cara, velho. Pra onde eu estou indo, velho? É muito bom soltar mísseis infinitos Eu vim ali de cima Como nós chamamos da dano no demônio? Aí é uma pergunta muito difícil, Meg Debatido há séculos Uhum, uhum, uhum Será que eu consigo chegar ali? Nem fudendo Eu tenho essa parede ali, pra que é aquela parede? Tô subindo aquela janela, óbvio Não, não é Não é óbvio É Vou morrer... Eu nem sei como é que eu fiz da primeira vez esse pulo aqui, velho Ali não dá pra chegar, velho Será que... Ah, agora dá Tem alguma coisa aqui, não? Aqui é a Dra. Helena Richardson Registro 005 Análise do Doom Slayer 2 de fevereiro De 2163 Talvez ele seja um Deus Talvez ele represente a fúria da humanidade Isso aí, é só ódio Seu desejo de perseverar De superar o que o ameaça Ele é intransigente Um implacável ser de violência Que não conhece a hesitação que nossos líderes e políticos demonstram Durante nosso momento de julgamento Ele pode vencê-los? Sozinho? É, a gente consegue Se ele não conseguir Nós, como espécie Todas as espécies Não sobreviveríamos Relaxa, minha filha Eu tenho o poder de voltar no tempo E quantas vezes precisar Pra fazer o meu trabalho, velho Não se preocupe Ahn... Eu não consegui usar a minha... Minha congelante Tch! Eu usei né Não sei como ele não congelou ali Mas beleza De onde que eu voltei? Nossa! Eu voltei muito longe, parceiro Meu amigo Da bundinha Sim, eu gastei um blood punch pra matar um zumbizinho de nada Pelo menos ficou sóbvio que eu peguei as paradas aqui, né? É... Você pula aí... Eu acho que deve ter um jeito mais fácil de fazer esse pulo Eu tô fazendo um jeito mais difícil Não... Não tem, velho É sorte pegar ali, velho? Qual que é a parada? Já perdi toda a minha vida Ui! Não dá Morri Meu maior inimigo É a desfiladeira ali, velho Não dá pra subir ali não, mano Eu não sei como é que eu subi das outras vezes Agora... Não dá mesmo como que eu subi do mais Vou fazer eles Deixa eu ث графике Oh... Oh... Talvez eu esteja cantando a música do Verge na minha cabeça Mano não sobe velho, tem outro caminho, tem outro caminho, é isso que eu tenho que fazer Não tem condições, não da pra usar o gancho da escopeta eu acho né Não dá velho Se voltar pra onde eu estava Isso aqui é level design mal feito Ae, finalmente ele conseguiu pegar o câncer Até aí eu vou morrer aqui já né, porque eu esqueci que tinha bicha ainda Já ouvimos o que a doutora tem falando ali, então preciso ouvir de novo Beleza né velho, beleza, apertei velho, apertei Ah, opa Vai ver é por isso que o jogo queria que eu voltasse ali Vai ver Alguém atrás de mim Por favor me dê um checkpoint Não, eu voltei porque tinha um motivo pra voltar, Maggie É aí que você se engana Isso aí, por isso que eu trabalho muito duro Para ter sucesso em ser um pecador Viu gente, aprende essa frase é importante viu A evolução é o nosso destino Quando eles chegarem, nós chegaremos Foi isso que ela disse? Ahn, para onde que eu tenho que ir agora velho Não é possível que seja ali né velho Não, 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 é aqui é Tá, e agora que eu cheguei aqui E aí Supreme Mas não é possível que seja ali velho É possível? Tá falando que é aqui embaixo desse negócio que eu tô? A evolução é o nosso destino Nossa, tem um negócio aqui embaixo velho Quando eles chegarem, nós chegaremos Ah, beleza, o negócio tá aqui ó Show Que isso cara? Você me jogou lá no... No ar velho Que checkpoint é esse? Opa, vida extra otário Lide com minha vida extra Manco boost Tô dando duro velho Tô dando duro velho Tô trabalhando pra ser um pecador aí Como já dizia a moça aí do AC Pera aí moço, pera aí A gente tem a barra de skill cosnoso né Tudo isso é vontade de me dar munição velho Caraca ele fez uma estrelinha velho Olha os caras brigando Fica frio aí Fica frio aí Uh, cara me deu uma cabeçada velho E aí A gente tem um pouco sobre isso Lá Fica frio aí Fica frio aí Pega você Dessa Pega você Maravilha Que coisa frio aí morri caraca, não acertou a torreta da aranha ali, velho. Daiana do Santos virou demônio e sai fazendo estrelinha. Então, né? É só crescer um pouquinho, porque ela é baixinha, né? O Mancubus, ele é gigante, velho. Solado. Tem 10 pessoas. Foi solado. Deve ter sido mesmo. Solado. Com 10 pessoas. O pai passou o portão do Slayer de primeira aqui, velho. Tem que... Ah, velho, não volta aqui, não, mano. Vai se ver que aqui é de boa. Passou o portão do Slayer de primeira. Já mostrou o que veio, velho. Alá, daiana do Santos. Beleza Cadê a aranha? Ah, como assim, velho? Nossa, eu matei o mais difícil e o bichinho ia terminar me fudeu Foi quase O bicho atrás me fudeu, velho, duro ainda Foi difícil Foi difícil e foi traumatizante também Foi assim Ok 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 Por que você está tirando você ali em cima? Ah, tem um confronto opcional ali em cima. Tem que fazer, tem que fazer. Um... É, eu seria obrigado a dar um sumidão. O cara nasceu atrás de mim, velho. Por que você dá lock no bichinho mais bosta ao invés de dar lock na aranha, velho? Eu morri, velho. Estou preso aqui. Morri pra caralho, morri. Nossa, morri tanto que não dá nem pra contar. Morri, caí. São três vidas, onde eu vou voltar? Meu Deus. Caraca, maluco. Como que eu sobrevivi a isso? Não sei. Na verdade eu sei, porque é tudo calculado, né, velho? Cada movimento que eu fiz aqui foi extremamente calculado para que eu conseguisse finalizar desse momento que aconteceu ali. E nem mais nem menos, velho. Apenas isso. Como é que eu chego ali agora? Aquela parede na escala. Talvez... Subindo aqui. Pega uma visão lá. Tem morrição de nada, velho. Tem morrição de nada, velho. Beleza. Hitkill do bicho. Um vizardo nunca liga para os back-ends. Ele chega precisamente quando precisamos. Veja... Ai cara... Todo roster... É melhor... Nossa esse bicho é um dano. Não ta escrito hoje. Chega. Eu quero fazer isso nesse jogo agora ou o que? Dá pra fazer tanta coisa? Eu ainda não descobri como eu chego lá no negócio que eu preciso Fire on the hole! Caramba, sonho! Onde você achou isso? E aí E aí Oh 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 Eeeeh... Fica naquele meu carro, filho Preciso de munição, por favor Obrigado Mano, não sei como é chegar Naquele encontro Mano, não sei como é chegar lá naquele encontro Mano... Mano, não sei como é chegar no encontro Mano... Não sei como é chegar lá naquele encontro Mano... Pare com isso cara, isso é perigoso cara Eu disse Aqui eu já estou indo embora do segredo que estava lá Então o segredo aqui é atrás Aí, peguei a soitadora O famoso cobrulho Deixa eu voltar ali, ver se consigo ir por ali por baixo É por aqui mesmo Eu estou indo e agora Sobrulho Corbrulho, exato Die m****r Tem mais um? Ah, achei que era só dois Ah, eu só vi dois Mas como é que eu vou matar três bicho desses Atirando assim Bombinha, é, também é um bom resumo Nossa, eu volto aqui Meu amigo Eu matei tanta vez Aô, toro O cachorro louco pra variar Cachorro louco no caminhão do lixo O ponto MP3 Como é que está a munição da... Acho que é a balista, hein? Acho que é a balista que vai matar mais Nossa, eu matei uma aranha lá no fundo, velho Esquece, matei Teprima, né, velho Nossa, eu matei uma aranha lá no fundo, velho De prima, como sempre, mano Daqui a pouco meu cachorro paro, tá, gente? É só o caminhão de lixo subir aqui, velho As cachorro tem uma inimizade com os lixeiros e carteiros de longa data, mano Não sei o que aconteceu na história aí, velho Os caras se odeiam, velho Não sei o que aconteceu na história, velho Ah, lá vem o palestrinha Pega a missil aí, malandro Se você é bom mesmo Beleza, aqui foi todo o segredo desse lugar Agora a gente vai pra cá Puto agora Eu vou morrer Estou vivo Ok, ok, ok Hum, tinha um buraco aqui, eu quase caí Eu poderia ter me machucado Mas o buraco é o caminho, então vamos descer Eu não sei mais qual runa que eu pego, é porque eu já peguei todos que eu gostei Enemigos executados, equipamento Minus diminuir o tempo de recarga É, eu tenho dois de desacelerar o tempo que são muito bons aí Eu acho que vou pegar esse aqui, mas acho que eu nem vou usar essa runa mesmo Preciso de munição Acreditam que o Doom Slayer vai salvá-los? Sua salvação está conosco, não com ele Aham, tá bom então Tô vendo sua salvação aqui, tá parecendo o Brasil Doom Slayer, vai... Ok, descendo Doom Slayer, pega o elevador Acertei Nossa, eu peguei um negócio pra executar todo mundo Vambora, cara Vambora, cara Vem com o lixo, vem com você também Vem, vem, tom, tom Dividi em dois, tem que pegar isso aqui, dividi em dois também Quer parcelar em quantos? Duas vezes? A gente faz aqui, ó, duas vezes Pronto, duas vezes Cadê? Vem mais, acabou? Acabou Acabou? Não sei Acabou sim, acabou sim Eu esqueci Pô, para de explodir minha munição aí, gente Ih, tem duas cobro-olho Tem uma agora É só parar de nascer bicho atrás de mim, né? Que seria um mundo maravilhoso, né? É, não tem um blood punch Eu cometi erros Nossa, tem dois ainda agora mesmo Galera, precisa de munição Aí eu não tenho combustível no bagulho Agora eu tenho, né? Na hora que eu morrer eu tenho A hora que eu morrer eu tenho Que? 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 Abre o bocão Achei que tinha acabado Eita pelo Na bundinha Tem Vivo em slow motion É, mano Só no ódio Com ódio Tudo é possível Quer dizer, meu amigo Malus, lâmina escura, com sua lâmina escura Bem escura Eu tinha um negócio pra pegar aqui Eu não vou ler, mas História do Ark 2 Eu errei Eu errei Eu errei Eu acertei de novo Oxi Infarto Infarto aí Foda velho O cara não para pra descansar É isso aí, infarto Mas foda, mano Comeu o hamburguer antes da batalha Quero aranha Alguém viu a aranha aí Parece que já está desativada Cadê a outra? Nossa Blood Punch nas duas Muito bom Eu já vi que tem um Kakodemon aqui me caçando Opa, acertei Opa, acertei Aqui Aaaaah Opa, acertei E aí E aí Aaaaah Acabou? Alguém mais? Não? Ok Sim, eu estou ligado, tem a missão da balista Mas então é mais legal fazer ela engolir o negócio Não tem nenhum segredo aqui Como eu chego ali? O pora Realmente foi isso que ela disse, ah o portal aqui Qual é? Como é que a gente usa isso aqui? A gente tem que subir nela Perguntar é como? Entrei Ah, tem um elevador aqui Subindo Pô, não sou eu que vou atirar? Ah Zoado em? A segunda torreta fornecerá o ângulo necessário para destruir o segundo tentáculo Tudo isso é para uma torreta Vamos logo, Doom Slayer, porque eu quero jantar Vamos logo, Doom Slayer, porque eu quero jantar Onde você vai rapaz? Onde você vai rapaz? Onde você vai rapaz? Então tá bom Ih, tinha uns bombizinhos para trás Desculpa aí cara Deixei o carro para trás Eu não passei por algum... Não, acho que vou passar ali ainda Ok, ok Então Agora eu meio que me perdi Ei rapaz Ei rapaz, você não pode vir aqui Você vai cair no buraco Sabe disso, não é? Se você passar aqui, você cair no buraco Você não é programado para saber lidar com buracos, não é? Tenho certeza que não Uma pena Tá... Aqui... Aqui tem um carinha Aí aqui tem um journal Aí é só seguir para cá Aqui Ah, eu não quis entrar, infelizmente Aqui tem um encontro Tanto faz que pegar agora Não estou usando Está tendo uma vestia aqui A missão infinita Dai m**** Minigun, minigun Queよし NoWill Calculando Fda E aí rapaz, pare com isso Mas também que eu estou ocupado Foi, 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 foi Armadura, por favor Cadê, cadê, cadê Cadê maninha A munição Opa, aí galera, vem Opa, vai arder Como assim, desviou Como é que você desvia o negócio de estar do Loki E aí rapaz, estou atrás de você Acabou? Acabou nada Nossa, estou sem munição Aí, deveras Complicated Pega armadura, pega armadura, pega armadura Você, vem cá Me der armadura, me der munição Por favor, obrigado Aí Não existe mais o negocinho Agora chora Manda mais, manda mais Manda mais que eu estou me divertindo Opa, aí, tudo bem amiguinho? Acabou? Opa Acabou nada Caralho Surprise, motherfucker O cara me deu um Assassin's Creed Nossa, falei Creed tudo errado Creed Caralho, velho Armaram a carta armadilha para mim Ah, o cara se ajudou até lá O cara se ajudou até lá Sim, eu serrei o cara da cabeça da terra. O próximo que aparecem são as medusas. Acho que vou matar esse cara aqui, tem alguém me batendo pelas costas. Ok, agora troca para o lance-foguetes e espera as cobrinhas. Cadê elas? Eu achei que seriam as cobrinhas, não vocês. Acabaram desaparecendo. Cadê elas? Acabaram desaparecer, não seem 선택ado. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles atrás? Cadê eles? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei nem falar mais Munição infinita Não é o de glory kill O que é isso? Toma Obrigado Você veio meu auxílio Não esquecerei disso Matemática Nem fodei ainda que eu acertei isso Reflexos Deu certo, deu certo, acertei Não é? Não é? Vamos lá Cadê os inimigos para me dar munição? Vai ter a bait agora Isso é uma sacanagem Não deu como concluído? Ah, ainda tem um confronto Se nem isso dava concluído tem outra trap aqui Tem cor aqui em cima, não tem? Vamos ver Poder da matemática Aquela ali foi calculado Ah não Aí é para ficar triste Aí é para ficar muito triste Eu não consigo pular nesse negócio Ainda vou ter que brigar com esses tentáculos Morri Morri para os minions Nossa Aí acabou tudo Como é que eu estou vivo? Como é que eu estou vivo? Como é que eu estou vivo? Não sei Meu Deus Ai estou tomando bola de fogo Mas que lugar horrível Não deixou nem eu pular para pegar o queigosa Não deixou nem eu pular para pegar o queigosa Morri Cacete É só deixar eu pular ali no No negócio para balangar ali Se eles tivessem colocado esse negócio Se eles tivessem colocado esse negócio na terra toda O Slayer não tinha uma chance É isso Nossa eu errei muito bonito o tiro Parabéns Parabéns Eu não estou mais no negócio aqui É só deixar eu pular Puta que pariu Eu só queria achar um pixel que eu conseguisse pular para chegar ali Sem ter que me matar ali embaixo Porém estou mais no negócio Sacanagem Ai meu Ai Foi, 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 foi Foi nada Foi pulindo, isso sim foi E agora Como é que eu faço para subir no negócio Se eu não consigo Deixa eu até ficar com a 12 na mão né velho Não dá para subir aqui Mas o que é isso meu Como é que eu subo ali agora velho Puta sacanagem velho Puta sacanagem velho Ah fodeu time Acabou o jogo Acabaram de encontrar a maior arma contra o Doom Slayer Slime Doom Slayer não gosta de Youtubers Tem que ter algum jeito de subir ali velho Hummm Tem um negócio para quebrar ali hein Talvez seja isso Que a gente precisa Vamos lá Olha nem o dash funciona aqui meu amigo Era só encher de aqueles tentáculos aqui nessa parte que eu morria velho Obrigado Obrigado Como é que aquela caixa afundou tudo aquilo se eu estou de boa sem afundar né? Tem que cair o questionamento Tem que cair o questionamento Subindo Ahn Ahn Tá Ainda não cheguei no outro encounter Só falta fazer o encontro secreto E o encontro normal ali Acabou Mas se a gente perder um segredo do outro que eu vou perder Não me importa não Não me importa Essa missão é grande ai parceira Não me importa Resgate do soldado Ryan aqui tá Tá difícil O que que isso faz? Não sei Acho que era para abrir a porta Acho que era para abrir a porta Aqui é outra arma né? I am the storm that is approaching Ok, recebi o follow de um bot aparentemente né? Obrigado Não é meu bot então? Fire Tá de sacanagem O caminho está liberado Por favor Era só ter explodido o tentáculo Não precisava fazer tudo isso que eu fiz Mas tudo bem né velho A gente faz só pelo show velho Era só ter explodido o tentáculo mano Qualquer arma que eu tenha aqui Tô Kathinas Toma individual Tô louco Nossa, aí trolou muito Os caras põem um corredor aqui com dois bichos desses Sacanagem Shiblimbas A situação é tensa dramática, meus amigos Foi, 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 foi Foi não, tem um vivo ainda Maldito, volte aqui Você Ih, caralho, tem mais um monte Ah, será que sinistro o jeito que ela vem atrás de mim? Olha, na verdade ela tinha bugado Caralho, velho, ela tinha bugado muito bizarro, velho Coisa tu, que agonia, mano Ela tava só com a carinha assim Coladinha no chão, velho Vai ter Warhammer hoje? Provavelmente não, cara Tô fazendo co-op com o Hellrin Não tô fazendo nenhuma campanha paralela Pra não ter que ficar fazendo mil seleções de mod Caralho, que coisa bizarra, mano Peguei Quake 3 Galera que fez o Dunl é o que fez o Quake? Helena Richardson Registro 006 9 de fevereiro De 2163 A única coisa que eles temem É ele É o nome da música A única coisa que eles temem É você e mais avançadas máquinas e armas que conseguimos reunir contra a oposição. Foi inútil. Eles se moviam rápido demais. Não se importavam consigo mesmos. Só iam atrás do sangue da humanidade. Estavam dispostos a sacrificar os seus para chegar ao coração do nosso mundo. Chacinamos milhares e milhões tomavam seu lugar. Mas então ele chegou, cortou eles como faca quente na manteiga. Sua fúria superando a nossa. Ele é mais rápido, mais implacável. Agora, acredito que ele é mais que um homem. Ele é a perdição. Doom. Doom quer dizer perdição. No português faz sentido isso. A perdição. Doom. Fazendo em inglês, cara. Ele é conhecido como a perdição. Perdição. Sem munição. Mas tem que descer, né? Exato. Aí aqui embaixo tem um negócio de armadura em algum lugar aqui. Ah, na frente da arma, ali. Acho que o cara está brilhando. Olá, amiguinho. Só quatro pessoas, não devia ter sete pessoas, na verdade, não devia ter nenhum número, mano. Às vezes os números oscilam, é normal. Não é tipo, ah, eu abri live e automaticamente tem que ter esse número de pessoas. Não é impossível isso. Não é assim que funciona. Ah, por enquanto eu tenho que seguir o caminho aqui. Ah, agora a gente voltou para... Abre o bocão. Ah, eu preciso de munição, galera. Agora, fodeu. Eu caí no negócio aqui que não posso dizer nada. Ok, virou pastel. Ah, deixei passar alguma bateria ali para trás. Mas está bem longe. Parecia estar perto. Confronte, Samuel. Aqui é a doutora Helena Richardson. Registro 007, 3 de março de 2163. E com ele está nossa salvação. Pois a medida que ele se torna mais forte, os números deles caem. Os sacerdotes comandam os exércitos ao norte e ao sul, mas ele controla a batalha. Isso aí. Isso aí. Ao lado da morte ele reside, caçando ele nos confins mais remotos da terra e além. Agora, eu acredito nele. Sinto que é em Doom que eu tenho fé. Isso aí. O Slayer é a lança que apunhala o coração de nossos agressores e aqueles que por acaso buscariam nos fazer mal. Fiquem avisados, porque há uma única forma de vida dominante nesse universo. E ela carrega uma espada da vingança com cano de aço. É, bicho. Todos saúdam a vida do destruidor. Chegou a hora do Slayer. Isso aí. Esse sou eu, pessoal. Ela falou o meu nome, pessoal. Me sinto importante. Mano, tem algo errado aqui? Porque a gente deixou passar um confronto que está aqui atrás. Eu não sei como. Mas eu encontro aqui atrás. Eu não lembro de ter vindo aqui. Mas se está verde, eu fui. Só que ao invés de ter ido para a esquerda, eu fui para a direita. Depois eu vou dar o Fast Trial para ela pegar. Não liberou ainda não, né? Não. O laboratório do escritório do Dr. Hayden fica no topo desta instalação. Atenção. Protocolos de emergência ativados. Por favor, saia desta instalação. Disso o quê? O que é isso? Eu só posso dizer que é uma honra para mim, pessoalmente, conhecer, conhecer, para você e... É uma honra para mim. O cara está dando uma bofada ali. É uma bofada afobada. A bofada é foda. Atenção. Protocolos de emergência ativados. Por favor, saia desta instalação. Atenção. Atenção. Cautelosa. É assim. É assim que é cautelosa. Opa! Opa, ameaça 5 você disse? Tudo isso? É, a roupa que esse cara usa é uma das que eu posso pegar lá na nave velho Joga o cocum Você nunca foi um de nós, não é nada além de um usurpador O seu espírito, os meus olhos se abriram, deixe-me ajudá-lo a encergar em Slayer Vou precisar mesmo com essa roupinha Sacador é uma força defensiva inigualável, se você chega muito perto ele usa escopeta Se você ficar muito longe ele arremessa projéteis Mantenha certa distância dele e revide o contra-ataque quando seus olhos brilharem em verde Ou ele bloqueará seus disparos Aham, aham, aham O cara nasceu atrás de mim e aí foi foda Aham, aham Oxê, a Spider Nossa, como é que ele me acertou no gol horizontal Se eu tava no topo Mas tudo bem Ah, dá pra pegar o timing certinho Que eu me embaranei mesmo Não é tão treta não Aham Pera Pera Deficítios mortais entraram no complexo Evacuação recomendada Poxa ele me acerto ainda, WTF Eee, que isso, eu tirei primeiro em Calma, de novo Cara, eu vou com o cachorro, velho O cara invocou o cachorro, ele é um druida Um cachorro dos Slayer que a gente leu quando a gente ainda se importava com os Com os negócios Aí eu ouço O que isso, tava aqui Bocejando Nossa, já tomei uma na boca aqui Ok Ok Amiguinho Me ajude aí, amiguinho Eu vou congelar ele Acho que não É, eu vou com o cachorro O cachorro, mano Caralho, esse cara é sinistro O cara tanca tiros de 12 como se fosse nada É a arma mais forte que eu tenho de perto Tenta congelar ele Cachorro Pera Malditos funcionários Oxi Tentei congelar ele e desapareceu Sim Ele já evocou o cachorro Ela Mas não é esse cachorro Dá pra matar esse cachorro? Acho que eu matei Mas já era, perdi toda minha vida Não Não Eu não sabia que dava pra matar o cachorro Agora que eu sei, eu to mais feliz Eu atirei no cachorro e tomei dano, velho What the fuck, mano Gostei desse cara não, mano Tenho medo de quando começar a vir esse cara no portão de Slayer Provavelmente vai ser o próximo Pô, como é que você... Ele não congela Ele é muito sinistro Caralho O cara esquivou Maluco Mas beleza, morri de câncer Sei lá Infarto aí Mais difícil que a boss fight do outro lá Que falou que foi feito pra me matar Mais difícil que a boss fight do outro lá Mais difícil que a boss fight do outro lá Que falou que foi feito pra me matar Evacuação recomendada Ah, esse cara aqui no portão de Slayer Você tem que ficar fugindo dele 24 horas Bora, cara Ah, esse cachorro Caralho É um combo muito desgraçado Esse cachorro com esse cara Maluco Cadê o meu cachorro? Eu tinha um cachorro verde na missão Pô Tá mal bem Eu achei que eu tava me matando Já Não Aí eu já fudei Eu já me fudei pra caralho Já me fudei pra caralho Tem que ser muito rápido o tiro Se não você acerta ele mas toma um dano ainda Isso é louco Cadê o meu machado estiloso? Deficientes mortais Deficientes mortais Ah, eu já tomei de novo Que pariola Dez? Isso é ficar vivo Dez tiros Dez Dez! Cadê? 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 Vem lixo Quando eu pego essa caralha de distância Porra E aí tem uns outros bichinhos Que vai ficar nascendo Porque precisa me dar munição Aviso Todos os funcionários Do arquivo Deficientes mortais Entraram em completo Deixe os deficientes mortais Eu tenho que parar Já to morrendo pra caralho A porra Esse bicho que fica enchendo o saco Acertei e não deu dano? Nossa Você é chato Olha o cachorro Beleza, não acerto o tiro É, o cara tem um foco em escudo Pô mano Eu descarreguei todos os mísseis Do cachorro dele Eu matei o cachorro Ele invocou outro Em dois segundos Caralho Eu achei que ficando perto Ele invocava o cachorro Mas não muda nada É sorte mesmo Se eu não tivesse numa sala Nossa, caralho Bom Eu posso jogar Nossa 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 Já acabou a Jéssica Caralho 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 Eu morri pra quê? Puta que pariu esse maluco Mano Ah Podia não ter os bichinhos e deixar só ele Eu ia ficar tão feliz Nossa O cara começa a chama Nada atrás de mim Que delícia Vou ficar parado naquela escada Esperando ele vir bater em mim Ficar andando é pior Aqui O cara já invocou o cachorro Pow Não E aí Oc Então Não 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 Tá Não Só retirar Não Não Mas também Deve Numa É Essa Ex Cott translation Nossa, mas que caralho, velho! Que caralho de bicho esse cachorro aí, mano! Primeiro universo fictício que eu odeio cachorros Tô bem, cheio de saúde Eu já tenho dado um tiro Morre lixo! Lixo, lixo! Desgraçado! Saqueador é o caralho, velho! Só deixa eu achar onde é aquele encontro que eu perdi Que eu realmente não sei Talvez seja aqui O cachorro do reditivo também é o demônio? Ah, mas lá tudo bem, já é feito pra te odiar, tá ligado? Pra você odiar ele Aqui, pô... Sei lá, velho... Era aqui? É, foda-se, né, velho? Foda-se, bugou e terminou a missão Sem eu entrar no portal lá Abriu um portal atrás de mim Como que o portal tá nas minhas costas e ele tá lá no final da missão, velho? WTF? Aí brincou demais, deixa quieto Tchau, tchau!